É? Não? Pra mim foi, pra você acho que foi 4x4, né? 4x4 Não quero nem ver que patente eu vou pegar. Jesus! Jesus! O joy que as partidas que a gente perdeu só foi por não trahardar, né velho? Jogando com o rato gravando e o caralho O PC do rato deu PT Que? Não sei, ele postou uma foto do PT A maleta do ratão, né mano? Pegou livre Ele iniciando ali Mercadolivre.com barra manivelas Nooooooo Meu amigo, só piada top Nossa, eu paulo no HD, mano Ah, que prejuí Que ele mandou a print, a foto é o É uma mensagem da build Não é possível carregar o HD Isso aí Ah, tá aí é triste Caralho, velho Mas porra, faz tanto tempo que eu não torro um HD, tio Não, esse PC dele é novo, né mano? Caralho Que bizarro, mano Não, e queima HD, tio Caralho, caralho Caralho, ó Caralho Acho que se os caras, se os caras não focam nesse... Porque mano, eu lembro disso desde o Gumball, velho O Gumball toda vez que você ia update, os hacks para de funcionar A gente ficava tipo, dois dias sem hack Não, mas é que tinha uma equipe que pensava nisso, entendeu? Não, no Rainbow Os caras tão cagando, velho O anti-hack do jogo é nojento Sério que a Ubisoft perde para um game? Sim, orra! Orra! De longe Mano, o player base de um jogo free Puta que pariu É muito grande, precisa de muito cara em cima e tal Agora do Rainbow não, mano Porque o ban deles, por mais básico que seja O cara tem que comprar o jogo de novo É o teu drone contra o meu filhão É o teu drone contra o meu É o teu drone contra o meu Mas não caia não, não caia não Não caia não Deixa eu ver Eu falo quando tu começa Quando tu caia Não, eu vou circular um pouco mais. Tem que ser rápido, mas dá pra circular mais. Eu tô aqui dentro já, mano. Errei 3. Errei 4. Errei 5. Nossa, eu quase dei um HS. Errei 6. Nossa! Balita! Ah, Frosch aí, Frosch aí. Tá pegando aí ou pode ir? Tá lá na minha direita aqui. Eu não vou mutar. Vou mutar que a minha mãe chegou. Vou mutar que a minha mãe chegou. Tá no objetivo também. Será que tem Frosch? Eu não vi como é que eu passei ali, não tinha Frosch. Ele passou na esquerda dela. Achei que você tinha visto. Na hora que eu vi você correndo pra trás de novo. Caralho, botei. Eu dei uma balinha. Mano, a bala pegou por dentro da orelha do refém e foi no cara, velho. Eu dei um HS no refém e matei uma louca. A bala atravessou o refém pra matar o cara. Faz tempo que eu não jogo de caveirinha, hein? Porque eu gostaria de sacar um A desse arrombado. Abraço de Portugal, Homem Bala 2. A nós, Homem Bala 2. Obrigado por estar assistindo aí de Portugal. Caralho. Ajuda muito, Homem Bala 2. Você é top demais. Patife, não fala o que você não sabe, velho. Meu Deus, eu falo o que eu quiser e toma esse ban pra lagar a mão do seu pau no cu. A verminha vem querer encher o saco do que eu falo. O que que ele tava falando de você? O que que você falou de errado? Ah, eu falei que tem hack no jogo. Aí o cara fica... Hack, meu Deus. Não tem hack no Rainbow, não. Babaca. Eu falo o que eu quiser. Você fala o que? Você fala o que? Eu falo o que eu quiser. Ah, tomar no cu, né? Fala no meu pau, brother. Fala até com o meu pau no cu da sua mãe aquela gorda. Aquela gordice. Aquela gordalhasíssima. Aquela gorda que ultrapassou todos os níveis de gordice, porra. Tomar no cu. Aquele Snorlax. Aquele Urf. Piadinha de LOL, pessoal. Piadinha de LOL. Aquele Gargas. Aquele Gargas. A tua mãe é aquele Blitz. Aquele Gargas. Qual que é o nome do sapão? Cog mal. Não, não. O sapão que engole. Ah, que ele é da praia. Lembro não. Joguei, sei lá. Duas vezes com o desarrombado aí. Ninguém ficou no objetivo. Eu vou ficar lá. Eu fico... Nunca abandono as pessoas que precisam. Cara, mas vocês tão vendo essa linha que tá aparecendo quando eu tô com o negócio do Vigil ativado? Que bagulho bugado da porra. Dá uma aflição, velho. Parece que o jogo tá quebrado. Parece. Tomou uma pistolada. Tomou. Com vontade de brincar de Desert Eagle. Acabar sua MD10, a gente faz umas fun play. Olha, Delice. Aí jogou bem de Blitz, né? Entrou de costas no objetivo. Opa, tio. Tá aí? Matei. Tem mais um. Tem mais um. Já matei também. É verdade, né, mano? Agora o maluco mandou no chat ali. Tem uma porra de um youtuber que faz só conteúdo de gente jogando de Hacker. Bola, Tiff. É gente, né? Eu vi que tava muito fácil, mano. Nós estamos jogando com os caras tudo aqui, pô. E quem citar o nome leva barra. Esse rapaz já tá em margem de todo mundo quem citar o nome desse fudido. Opa, Tiff. Responde aí, mano. Porra, mano. Ele não tem microfone mais no BC, mano. Boa, Tiff. Tá mistério, caralho, mano. Eu queria saber porque que eu não tô mais escutando o Vipe, velho. Pois é, estranho mesmo, Drizzy. Sumiu. Depois tem que ver suas configs, porque tem que chegar lá pelo... Tem que... Não, mas eu não reiniciei o jogo depois daquela hora. Nossa, velho. Tipo, na hora que eu comecei a jogar tava fazendo a normal. É estranho, mano. Não mexi em nenhuma configuração. Eu vou jogar com essa fudida aqui. Zofia? É? Segunda arma, cog. Punho... Torto. Punho torto? O punho. É que você tem o punho vertical e o punho torto. Eu não lembro nunca se é diagonal, horizontal, transversal. Ai, eu falo o que eu quiser. A boca é minha, mas eu não mando em mim. O sapão é o tanquente. É o tanquente. Vocês tão muito lowzera, né, pessoal? É, né? Ai, que decisão que eu tô longe. Ai, que decisão. Caralho. Caralho, clã. O Driz tá em qual dessas contas, mano? Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu ia zoar. A história já entregou. Entendeu, mano. Entendeu nada. Mas você tá escutando, né, Padil? Tô, tô. Escutar eu escuto. Eu não consigo falar. Eu não escuto, não. Hoje eu configurei o microfone pra falar e aí duplicou meu mic no PC de stream. Porque eu usei a P2. Vou ter que usar outro USB. Fiquezinha, né? Mas... O que é essa porra? Então não tem um Snowball sobrando, não? Ah, sempre tem, né? Mentira, não tem, não. Tem que dar um headset e eu vou comprar um novo. A granada. O Pati... O Pati... O primeiro microfone dele já foi um Sun Raider, fuck you, do motherfucker do... É level 3, mano. Acho que ele foi pobre, guardi. Acho que o primeiro microfone foi um Snowball. Eu tenho Snowball. Eu também tenho, pô. Eu tenho o Samson e foi só ele. Essa é a real. Ah, ele já comprou... Já chegou comprando um de 2 mil. Eu comprei um Snowball que eu paguei 300 conto em 12 vezes. Eu também paguei 300 conto. Não, querido. Eu paguei 300. O Pati me avisou que eu tava jogando com C. Foi um amigo, mano. C01. O cara que veio me avisar aqui, véi. É o que eu uso hoje. Eu tive que ganhar milhões com o YouTube pra poder comprar esse microfone aqui. Eu tô em PT com o Dixen. Ah, e a C4 foi boa, hein, Valky. Eu vou até te matar. O cara marotói. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá no banheiro. Ah, foi de bana. Caralho, eu... Nossa, caralho. Eu muito com certeza que eu tava de... Boa deles, tem mais um. Tem mais um. De Zofia. Não sei se aqui vale. Boa. Tá no meu lado aqui. Ai, acabou a bala. Ah, eu tava com duas balas no Painter. Eu vou ter matado essa fodida. Não dá pra fazer nada, cara. Meu Deus, vocês jogam muito, véi. Joga. Um barra de 5 a 100. Eu dei duas balas e parei de tirar. Fiquei parado ali pra cara dela. É só botar o Mickey no headset. Gostei do Dota. Gostei do Dota também, mano. Gostei bastante. Gostei bastante. Eu vou de Desert Eagle nesse aí, querido. Ó o Mickey do Mundo. Mickey se dane tudo. Mickey se dane tudo. Eu não tô nem ligando. Cabeira. As marcas estão fazendo caveira. Caveirinha. Queridos, não é só colocar o fone no headset. Porque o headset tá ligado na mesa de som. Essa mesa... Enfim. Não tá ligado no PC de jogo. Por isso que não dá. Senão eu não consigo escutar o segundo PC também. Opa, Chief. Depois rola de continuar ou nem? Fechou ele. Fortifique a sala. Você precisa manter o hospital aqui. Ama não é pecado. E me mamou errado. Cortou na pra esquerda? O que eu cortou na pra esquerda? Poxa, não conhece os memes da MC Rogerinha, mano? Ah, eu mandei pra tu aquele dia. Poxa. Tá ficando velho, pessoal. Os memes não tem o mesmo efeito em mim, não. Poxa, Chief. Quebra aqui pra mim, que é o Capão Betinho. É essa parede aqui? Não, aqui, aqui, aqui. Tô pingando aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tô pingando aqui, ó. Tô olhando pra ela. Doze horas pingando. 10 segundos. Como é que ela pediu caveirinha? Vambora, vai. Ah, errei. Sério que eu errei esse drone? Ah, errei. Eu fecho a live e meto um 7 barra 1. Vai tomar no... Quem for humilde vai aceitar. A live inteira sofrendo igual um desgraçado. Sempre assim. O cara, vamos vir aí. Opa! Aí temos o... Quem? Vamos ver? Não, ali onde eu tô. Ah, isso é mesmo. Do meu lado aqui. Meu Deus. Meu Deus, que cara horrível. Tem um shield aqui, ó. Estarinho com a gente. Aí eu vi. Vou comer ele. Vou comer ele. Vou comer ele. Tá comido. Ele não acertou uma lá em mim. Só vai ficar caveirinha. Lá, que eu enchei o caveirinha. Matou e enchei o caveirinha? Opa, perto de mim aqui caiu um. Tá na porta. Me matou. Tá muito medo pro Chief. Metade da vida, né? Boa. Ah, ele podia levantar. Por isso que o jogo não acabou. É, queridos. Nice iru. Paralhe, Patife. O pessoal pediu caveirinha. Carveirinha. Eu fui de suporte, né? Fechou o MD10. É agora, cuzão. O que será que eu peguei? E aí? E aí? Seis vitórias e quatro derrotas. Ih, vai dar prata. Se der ouro, ele tá bom já. Não, vai dar ouro, vai dar ouro. Vai dar ouro? Vai dar ouro? Vai. E a nossa é depois, hein, Drizzi. Essa é muito forte, mano. Essa MD10 é o maior fiasco da pô. Você sempre pega a maior patente que estava na outra temporada. Ah, eu tava com três. É, não, você sempre pega. Você pode perder nove das dez. Você vai pegar a mesma patente que estava na outra. Praticamente.